Bruno, antes de mais, parabéns pelo prémio e que forma de estrear a marcar pelo Boa Vista. Dois golos valem uma vitória e o primeiro golo é uma obra de arte. Nove, nove. Dois golos valem uma vitória e o primeiro golo até é uma obra de arte. Exatamente, estou muito feliz. Este prémio é devido ao trabalho de toda a equipa, a este ambiente incrível. Foi o 12º jogador, um ambiente incrível e este prémio é derivado à equipa e aos adeptos. Estou muito feliz por ter marcado o meu primeiro golo, nesta época também e por este grande clube que é o Boa Vista. Bruno, o que é que sente que fez a diferença a favor do Boa Vista nesta partida para saírem daqui sorridentes e com três pontos? Sinto que o fator foi a confiança e o querer que demonstrámos dentro de campo. Tivemos mais vontade, quisemos ganhar o jogo e esse foi o fator importante para ganhar este jogo. O Sporting teve uma entrada muito forte no jogo, logo nos primeiros minutos. Saber esperar o momento certo foi também uma virtude da equipa do Boa Vista? Sim, claro que sim. Sabemos que o Sporting é uma das equipas a jogar bom futebol em Portugal, uma das melhores equipas e também vinha de uma boa fase e é isso, como você disse, saber esperar, saber o momento certo e depois conseguimos ferir o adversário. Foi um bom jogo entre duas boas equipas. Explique-nos lá o momento do primeiro golo. Quando a bola vem devolvida pela defesa do Sporting, é pouco tempo, aquele que a bola está no ar até armar o remato primeiro, mas dá para pensar em alguma coisa? Não dá para pensar muito bem. A bola vinha mesmo a pedir, é daquelas que vinha mesmo a pedir, então tive a felicidade de marcar um bom golo. Bruno chegou este ano ao Boa Vista. A equipa do Boa Vista, jogar no Bessa nunca foi fácil para ninguém, mas a verdade é que o Boa Vista não vencia o Sporting aqui já desde 2007, 2008. Terminar também este ciclo sem conseguir vitórias em casa sobre o Sporting é importante para os adeptos, mas para vocês acredito também o seja. Sim, também, claro que sim. É sempre bom e importante tomar em casa. Estamos com 15 pontos, o campeonato começou agora. Vamos amelhando pouco a pouco os pontos e acho que a equipa está toda de parabéns. Obrigado.